Música Música Nós saudamos aos intermediações Crianças da classe de 7 a 11 anos Com a paz do Senhor Jesus E eu convido agora vocês a fecharem os olhos Para fazermos uma oração e iniciarmos a nossa aula Música Senhor, nesta hora nós entramos na Tua presença E lembramos do sacrifício de Jesus ali na cruz Por isso, ó Deus, clamamos pelo sangue de Jesus Pedimos perdão, pedimos libertação Senhor, queremos sentir a Tua presença Esteja conosco durante esta aula Em nome de Jesus, amém Intermediários, agora nós vamos cantar um louvor É Teu sangue, meu Senhor Jesus Buscando comunhão com o Senhor Música É Teu sangue, meu Senhor Jesus Que garante a nossa comunhão É Teu sangue, meu Senhor Jesus Que nos traz libertação Por isso vou clamar E o Senhor vai me purificar E pronto estarei Para servir na casa do meu rei Para servir na casa do meu rei Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus Com o louvor A minha alegria é crescer com o meu Senhor Música A minha alegria é crescer com o meu Senhor Senhor da minha vida, o meu grande amor A Ti eu renderei toda glória e louvor Aqui trabalharei na Tua obra com amor Usa-me, Senhor, pra pegar o pecador Usa-me, Senhor, na Tua obra de amor Usa-me, Senhor, pra minha casa identificar Usa-me, Senhor, quero a Te glorificar Usa-me, Senhor, em tudo e qualquer lugar Usa-me, Senhor, até meu Jesus voltar Neste mês, nós estaremos estudando Sobre a vida de José O tema do nosso estudo Que iniciamos hoje É o poder de Deus na vida de José A nossa aula será sobre José e seus irmãos Por isso eu convido vocês A lerem junto comigo O texto da Palavra de Deus Que se encontra em Gênesis 37, versículo 13 Nos diz assim a palavra do Senhor José, ele era filho de Jacó e de Raquel O nascimento de José foi um grande milagre Porque Raquel não podia ter filhos Por isso Jacó, o pai, amava muito a José José era um dos doze filhos de Jacó Os irmãos de José eram desobedientes Mas José, ele obedecia ao seu pai em tudo Foi com o seu pai que José aprendeu Que a coisa mais importante era servir a Deus José aprendeu a temer ao Senhor E ele guardou este ensino no seu coração Jacó amava muito a José E fez para ele uma túnica Uma veste colorida Para lhe dar de presente Por isso, os seus irmãos Começaram a tratá-lo mal A desprezá-lo O coração dos seus irmãos Se encheu de inveja Se encheu de ciúmes por José Deus falava com José Como ele fala hoje conosco Através do seu Espírito Santo Deus deu a José dois sonhos Mostrando como ele seria usado Diante da sua família No primeiro sonho José via que ele e seus irmãos Estavam no campo E ele via eles atando os molhos José viu que os molhos de seus irmãos O rodeavam O molho dele ficava em pé E os molhos de seus irmãos Se encurvavam diante dele No segundo sonho que Deus falou com José Ele viu o sol, a lua e onze estrelas Que se encurvavam diante dele Quando José contou este sonho Aos seus irmãos Eles ficaram aborrecidos E disseram assim O que é isso José? Você agora está dizendo Que irá reinar Irá governar sobre nós? Mas José guardou o segredo Revelado no seu coração Um dia O pai Jacó Pediu que José Fosse até Siquém Ver os seus irmãos Que estavam apacentando os rebanhos José, como era um filho obediente Seguiu a ordem de seu pai Chegando a Siquém Os irmãos de José Prepararam um plano contra ele Eles o traíram E o venderam como escravo Para uma caravana de ismaelitas Que estavam indo para o Egito Eles tiraram a túnica de José Que foi o presente do seu pai Então eles levaram essa túnica Para o pai Para Jacó E disseram para ele Que José havia morrido Inventaram uma mentira para o pai Jacó chorou muitos dias Pensando que o seu filho estava morto Mas José não estava morto Cerca de 17 anos José chegou ao Egito Para ser escravo Porque foi vendido e traído Por seus irmãos Intermediários Vejamos como foi a vida de José Ele foi traído por seus irmãos Foi invejado Foi vendido como escravo Chegou ali na terra do Egito Num lugar em que ele não conhecia ninguém Estava ali sozinho As circunstâncias eram difíceis Mas José continuou sendo fiel Não importava as circunstâncias O que importava para José Era continuar servindo a Deus Para nós também é assim Às vezes passamos por lutas Por momentos difíceis Um problema na família Um desemprego Uma enfermidade Mas nós temos uma confiança Que independente das circunstâncias Nós permaneceremos fiéis ao nosso Deus A palavra de Deus nos diz Que nada Nada nos separará Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus José era amado por Jacó E nós também Somos amados Pelo nosso Deus O nosso Pai Eterno E nós Vamos ser obedientes a Deus Mesmo que as pessoas Ao nosso redor Sejam infiéis Sejam desobedientes Nós permaneceremos Obedientes e fiéis Ao nosso Deus Os irmãos de José Nos mostraram O que acontece Quando o coração Fica vazio O coração deles Se encheu de inveja Ciúmes Mentira Isso tudo É fruto da carne Do pecado Mas nós vamos pedir Que o Senhor Nos encha com o Seu Espírito Santo E cheios do Espírito Santo O nosso coração Transborda de paz De amor De alegria E salvação Em Cristo Jesus José Ele tinha Ele tinha Duas características José foi um varão Fiel a Deus E obediente Aos seus pais E nós Queremos ser Como José Queremos ser Obedientes ao Senhor E fiéis em tudo Essas duas características De José Precisam estar presentes Na nossa vida A fidelidade a Deus E a obediência aos pais Intermediários A fidelidade a Deus É a garantia De que nós teremos A vida eterna E a obediência A nossos pais É a certeza De que nós viveremos Sobre a face da terra Muitos dias Como servos Bem-aventurados Felizes E eu convido você A encerrarmos esta aula Orando ao Senhor Pedindo ao Senhor Esta bênção Como está a sua vida espiritual Diante de Deus? Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido obediente Aos seus pais? Então neste momento Você pode colocar O seu coração Diante de Deus E pedir Senhor Eu quero ser fiel a Ti Eu quero ser obediente Aos meus pais E sendo fiel ao Senhor E obediente aos pais O plano de Deus Irá se cumprir na sua vida Como se cumpriu Na vida de José Vamos agora Cantar um louvor Que diz Quero ser fiel a Ti, Senhor Quero ser fiel a Ti, Jesus Fazer sempre a Tua vontade Guardar a Tua palavra Que é luz e vida Para o meu caminho Ser fiel Ser fiel Ser fiel até o fim Ser fiel Ser fiel Até meu Jesus voltar Quero andar Quero andar na Tua luz, Senhor Só assim estou seguro Quero proclamar em alta voz Jesus ressuscitou Ao terceiro dia Está vivo e reina em meu viver Está vivo e reina em meu viver E breve voltará Nós estamos terminando a nossa aula E vamos agora fechar os nossos olhos E fazer uma oração Agradecendo ao Senhor por estes momentos Senhor, nós te glorificamos Por estarmos na Tua presença Te louvamos, ó Deus Porque como o Senhor Tinha um plano para a vida de José O Senhor tem um plano Para cada intermediário E que cada um deles Possam alcançar A revelação do plano de Deus Para as suas vidas Te agradecemos Por podermos ouvir a Tua palavra E cantarmos os Teus louvores Continue, ó Deus, nos abençoando Em nome de Jesus Amém A todos a paz do Senhor Jesus Amém